Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véi, aqui bota a pressão, hoje eu quero papelada modendo no meu colchão É o escurinho, pai! Pode ser pra eu perder, hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo rápido, sequência de pão na cama, sequência de papo, vai de quatro Eu jogo rápido, sequência de pão na cama, sequência de papo, vai de quatro Eu jogo rápido, sequência de pão na cama, sequência de pão na cama